No Pacaembu, Renato cruza. E David escora, Corinthians 1, portuguesa 0. Mais cruzamento e Guilherme faz 2 a 0 num belo chute. Éder diminui para a portuguesa. 2 a 1 no Pacaembu. Guilherme marca mais um de cabeça, 3 a 1. Fabinho derruba Alex Alves na área, pênalti para a portuguesa. Reveja, o próprio Alex Alves bate 3 a 2. Mas Guilherme ajeita com categoria para David ampliar numa bomba. E Gil dá o passe para o terceiro gol de Guilherme. Corinthians 5, portuguesa 2. Ultimão bem na foto e a Lusa tem que abrir o olho.